Aqui no alto, fazendo favor, aqui no alto, no alto, mestre Du, aqui ó, deixa eu te falar uma coisa, tem confusão? Tem confusão, tem confusão, imagina o seguinte, uma senhora de quase 60 anos de idade disse pra você, mulher que nos acompanha, pediu o conserto da sua geladeira, já fora da garantia, foram lá, depois de alguns dias consertaram a geladeira, disseram que estava em ordem, colocaram na tomada e deixaram ela pra gelar, a geladeira nunca gelou, ela foi reclamar, mas pede, consertaram a geladeira? Mas consertou e não consertou? Isso é, essa é a história, consertaram a geladeira, só que ela... Abre o áudio lá, deixa eu ver. Então vamos, vamos, então você, é crime sim? É crime, então me prenda. Então vamos chamar a polícia aqui, vamos ver se você dá a garantia ou não dá a garantia? Dá a garantia ou não dá a garantia, então dá a garantia, você tá fazendo uma brincadeira aqui. Então dá a garantia, você vai dar a garantia? Você está fazendo um espetáculo assim, não vai dar a garantia ou não vai dar? Então tá bom. Se der problema vai ser, ele vai te errar, que você infartou tem que investir. Vai pra lá, deixa eu ver que eu resolvo. O que é isso? O Célio, é assim, ela é a gerente da... É Fernanda. Não, essa não é a Fernanda, a senhora nem conhece as pessoas. Não, tô falando. Então tem, calma. A Fernanda é nossa. Célio só é assim, vamos conversar, vamos conversar seriamente. Vamos lá. Essa foi a confusão que deu, vocês vão ver mais. Agora imagina a paciência dessa senhora, da dona Maria, que pede o conselho da geladeira, eles vão lá no final do ano, ela precisava fazer um jantar para os familiares, Natal, Ano Novo, e aí pediu o conselho da geladeira, demoraram dias pra atender por conta da pandemia, atender o técnico, foi lá, arrumou, cobrou R$ 750,00, deixou a geladeira para gelar, a geladeira nunca funcionou, e aí ela foi reclamar, eles disseram, não, só agora tem que pagar mais. Opa, agora entendi porque você tá bravo, peraí, não pode. Aí é demais, aí é demais, eu nunca vi um negócio desse, cobrar pela segunda vez de um produto que nem funcionou. Vamos ver? Vamos? Vamos ver essa história? A Patrulha do Consumidor está na cidade de Osasco, acompanhado agora debaixo de bastante chuva, como vocês estão vendo, da Maria. A Maria tem uma geladeira, a geladeira já passou o prazo de garantia, mas ela sempre cuida da geladeira com muito carinho, você tem ela há muitos anos? Muitos anos. E ela sempre chama uma assistência técnica autorizada para fazer o serviço de manutenção da geladeira. A geladeira parou de funcionar, isso foi que dia que ela parou de funcionar, Maria? Foi mais ou menos dia 2 de novembro. 2 de novembro. Aí ela pediu para a assistência técnica, a Alphatec, que fica ali do outro lado da rua, pediu para a assistência técnica ir até a casa dela. O que aconteceu? Aconteceu que o técnico foi lá, fez um orçamento de 750 reais e essa geladeira não funcionou. Não funcionou? Não funcionou. Vamos lá, vamos entrar aqui. Dá licença. Tudo bem? Por gentileza, alguém para nos atender? Boa tarde. Seu responsável? Não, na verdade, ela é o nosso diretor. Tudo bem? Com a sua graça? Renan. Renan, se conhece a dona Maria? Conheço, ela veio até aqui. Vem aqui, né? A dona Maria pediu o conceito da geladeira para vocês, né? Vocês foram até a casa dela, cobraram 750 reais para fazer o conceito da geladeira, de acordo com o documento que eu tenho aqui em mãos. Disseram para ela que a geladeira funcionaria depois de 3 horas, correto? Não foi você que foi lá, foi? Não, na verdade, não. Não. A nossa técnica. Depois que a geladeira funcionaria depois de 3 horas. A geladeira nunca funcionou. Nunca. Aí, ela pediu assistência técnica de novo, dentro do prazo de garantia de 90 dias, que é o que manda o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O técnico voltou lá e disse para ela que ela tinha que pagar mais 250 reais. Desculpa, mas essa é a coisa mais absurda que eu já vi em todos os anos defendendo o consumidor. São 30 anos. Quantos anos você tem, desculpe? Eu tenho 30 aí, por favor. Tá. Então, quando você tinha 3 anos de idade, eu comecei a defender o consumidor. São 30 anos de defesa do consumidor. Eu nunca vi uma assistência técnica autorizada dizer que o produto não tem garantia ou dizer que tem que pagar mais porque a peça que foi consertada não era aquela que estava quebrada ou porque outra peça quebrou. Se isso aconteceu de fato, a responsabilidade é da assistência técnica e não do consumidor. Bom, ela está desde então, ou seja, desde novembro, sem geladeira. Você viu o estado que estava, né? Sim, sim. Eu tive dó deles e dó de mim ao mesmo tempo porque foi uma coisa horrível. E a Fernanda, eu tenho certeza que ela está em cima. Eu acho que ela manda vocês subir e manda vocês dar recado. Então, o problema não é esse. Se a Fernanda, eu não sei que a Fernanda era gerente aqui? Nada, nós somos administrativos. É administrativos. Não importa o que ela seja. O importante é o seguinte, que existe uma garantia e que não dá garantia caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor. A pena é detenção de três meses a um ano de acordo com o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Vou mostrar para vocês. Segura aqui, por favor. Então, eu quero saber, eu estou aqui para saber se vocês vão dar garantia, vão lá resolver o problema da geladeira dela ou se vão deixar uma senhora de quase 60 anos de idade esperando para que as coisas aconteçam de fato. Porque não pode ser. Eu preciso ter que contactar o meu diretor, né? Eu tenho que ver com ele para ver a situação. Porque eu sei do caso dela, foi passar a nossa diretoria. Você não acha incrível que você vai consertar uma geladeira? O técnico sai da casa dela, diga que em três horas a geladeira vai começar a funcionar, né? Ela deixa a geladeira ligada na tomada. A geladeira efetivamente não funciona um minuto sequer. E vocês querem cobrar mais dela? Isso não se faz. É a primeira vez que eu vejo uma situação como essa. Agora, só para o teu conhecimento, fazer afirmação falsa e enganosa em relação à garantia do produto, pena, detenção de três meses a um ano e multa. E deixar de dar garantia para o consumidor é crime também, ó. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido. E vocês até entregaram um documento aqui, que nem a nota fiscal, porque nem nota fiscal vocês emitiram, dizendo que existe uma garantia, ó. Certificado de garantia. De quanto tempo? Onde está escrito? Qual é a garantia? Não tem escrito nada. Três meses de garantia, como deveria estar escrito. Não está nada aqui, ó. Só tem as peças que foram cobradas, R$ 750,00 e mais nada. E a nota fiscal dela? Eu vou passar para a nossa diretoria. Eu já mandei ele acionar lá, para ver o que a gente consegue fazer e dar um parecer para ela, ver como que a gente resolve. Eu sei que a casa dela não é por cima e a gente precisa analisá-la em cima. Tá bom. Eu estou te aguardando, então. Tá bom? Só um minutinho. Obrigado. Vou explicar para o pessoal aí em casa que está me assistindo. Depois de consertado o produto, a garantia é de 90 dias. Eles foram até a casa dela, fizeram o serviço, colocaram a tomada na parede, ou seja, ligaram na geladeira e disseram para ela que em três horas a geladeira ia gelar. É isso aí, vai fazer três meses. Tem que dar risada mesmo. Não, e pior que quando eu liguei ainda falou assim, tem que esperar o técnico chegar aqui para me passar, como se fala, eles falam umas palavras que eu não entendo. Tem que passar para a chefe dele o que tinha acontecido. E se eu liguei um, dois, três dias, nada. Depois ela falou que tinha mandado para o meu e-mail. Até hoje não achei no e-mail. Agora, quando eu contratei eles, eu não fui atragar de e-mail. Eu confiava muito neles. Então, por isso que eu fiquei tão magoada. Sabe quando um amigo te trai? É a mesma coisa que aconteceu. Tanto que a minha filha falou assim, mãe, não vai arrumar mais essa geladeira. Eu falei assim, não, Luciano, eu vou porque eu gosto de ir lá. Eu defendi eles. É isso que mais me magoa. Quando eu vim aqui, eu até chorei. Mas o técnico que foi dessa vez, ele nunca tinha ido nessa casa? Nunca tinha ido, mas ele falou para mim que naquele caso o técnico era o melhor aquele que vocês tinham, né? Porque os outros demonstravam bem mais experiência, os dois primeiros. Então, eu tentei pegar o nome dele, o número, caso eu precisasse, mas quando eu liguei aqui, já não estava mais. Foi trocando de técnico. Então, a aparência na loja mudou, Luciano. O outro tinha bastante... Vamos aguardar. O nosso diretor já está vindo. Está bom. Está bom. Vamos aguardar. Ele está aqui na casa ou está fora? Não, ele está vindo, ele está na caminho. Ah, ele está fora? Está fora. Está bom. Qual é o nome dele? É Rodrigo. Rodrigo, tá. Vamos aguardar, Rodrigo. Eu sempre tenho também para ser atendido por alguém. Ninguém veio. Por isso que eu falo para você... Boa tarde. Tudo bem? É dois pesos e duas medidas. Você é o Rodrigo? Isso. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Essa é a dona Maria, consumidora há quase 10 anos. Certo. A geladeira que ela tem, uma geladeira Electrolux, deu problema. Claro. Sua equipe, ela ligou em novembro para cá, disseram que ia demorar por conta da pandemia. Demoraram quanto tempo para chegar, para dar atendimento? A primeira vez demorou uns 25 dias. O técnico ia até lá. Sim. Bom, o técnico fez um orçamento de 750 reais. Sim. Está aqui. Compreceu. O documento que foi feito. Certo. Fez o conceito, ela aprovou, pagou 750 reais, ele colocou, só para te explicar, colocou na tomada, disse que daqui a três horas, presta atenção, em três horas estaria funcionando a geladeira. Ok. Três horas. Ela ficou esperando, não funcionou. 24 horas, não funcionou. Passou, ligou para vocês, pedindo para que o técnico voltasse lá. O técnico volta lá e diz para ela o seguinte. Depois de sete dias. Depois de sete dias. Tem uma má notícia, não foi? É. Fala, pode falar para ele. E a geladeira não tinha conceito, que tinha atrapalhado uma outra peça. Mas qual peça? Então, ele... Ele não falou. Eu não entendo. Ele me falou que tinha estourado uma peça dentro do congelador, do freezer, assim que ele colocou o gás. Chama evaporador, é um caso assim? Eu não sei. Porque eu já pago com certo, porque eu não entendo. Até se eu entendesse... Bom, mas o problema não é esse. Vamos lá. A geladeira, veja bem. A geladeira não funcionou um minuto. Nem um minuto a geladeira funcionou. Porque ele disse que a geladeira gelaria em três horas e não gelou. Ela pediu socorro, vocês demoraram para atender ela, talvez por conta da pandemia. Essa pandemia bagunçou um pouco. Agora normalizou o atendimento. Bom, o produto dela está dando a garantia legal. Tem que ir lá arrumar o produto. Agora, chega ela aqui, ela é maltratada pela sua funcionária toda vez que ela vem aqui. Uma senhora de quase 60 anos de idade... Primeiro, vamos lá. Quantas vezes ela te maltratou? Nossa, a senhora... Minha filha, essa que perdeu o neném ontem, ligou para ela aqui aos prantos, porque a mulher foi grossa demais, a Jéssica ligou. Todas as minhas filhas ligaram para mim, não passaram a ler. Vamos lá. Essa tipo de reclamação, eu gosto de absorver ela, porque é o seguinte, ninguém pode ir, eu estou aqui há muitos anos, e você não está aqui nenhum aventureiro. Nós vamos, inclusive, trabalhar com uma marca mundialmente conhecida. Então, o que acontece? Esse tipo de reclamação, quando há que for maltratada, a gente tem gravações, a gente puxa gravações, isso chega em mim, chega até mim. Então, no caso da senhora, não chegou, eu vou entender o porquê. A senhora tem o nome da funcionária que te maltratou. Tenho, ainda falei para o técnico, o técnico falou que ela é grossa mesmo, a vitória. Então, nós vamos fazer assim, em relação ao funcionário interno, a gente toma os procedimentos padrões, a gente vai catar o que a senhora está falando e vamos tomar um procedimento padrão interno, restritivo. Alguma função ela deve tomar, ou vai para o entrenamento, ou vai fazer alguma coisa. Isso a gente vai resolver e não pode acontecer. Não, é com a senhora, não é com ninguém. Eu não gosto de ser maltratado, eu não quero com ninguém que eu seja maltratado. Claro, claro. Eu acho que a conduta é essa, né? Segundo, em relação ao seu produto, ele foi fazer o reparo em novembro. Desde novembro, esse produto não funciona nada. Foi fazer em novembro, cadê o... Não, tá aqui. Você sabe que é a Fernanda... Olha, conta no sistema, vê para mim. Desde novembro, foi em novembro, foi fazer o reparo, olha só. O reparo, olha só, mas só a data aqui, 16 do 12 de 2000. Foi feito o reparo. Depois, depois, 23 de dezembro e não... Não, 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 a data para mim não me importa, importa resolver o seu problema. Para mim importa, meu filho, foi em dezembro que foi feito o reparo. Isso, em dezembro. Aí a senhora rechamou. O técnico foi lá e falou que teria um problema em alguma outra coisa. Aí depois eu liguei, porque ninguém me deu resposta, a Fernanda falou que tinha gerado um novo orçamento. Tá, mas vamos lá, eu vou fazer o seguinte. A senhora tem um minuto agora, já que a senhora está aqui, a gente vai poder entender esse problema. Eu vou puxar o seu canal. Mas eu vim aqui já. Não, não, eu já vim. Não, não tem o autorizando do mundo, a gente quer resolver. Você apareceu. Não, não é Celso, não é problema, não é Celso. Mas estou falando, eu vim, eu chorei aqui na frente dele, porque eu estava sem geladeira, minha filha doente. Chorou? Eu saí chorando daqui, saí chorando. Desculpa, uma senhora de quase 60 anos de idade não vai mentir que saiu daqui chorando. Eu tenho aqui, que a senhora, está tudo aqui. É com certeza, espero. A última vez que o técnico Vinícius, conserto concluído no dia 28 do 12. O refugiador que a senhora se rechamou, que ele não quer lá. Não, aqui ó, veja bem. Essa aqui é a data que ele foi e fez a primeira conserta, ele retornou lá no dia 28 do 12, fez mais uma reoperação, que foi um vazamento de gás que ele detectou, pelo que eu estou vendo aqui. Não fez reparação? Não, não. Ele só voltou lá, não voltou? Voltou. Voltou. Ele fez uns testes do seu produto, fez isso, e diagnosticou uma nova peça com um novo problema. É o que eu estou vendo aqui. É isso. Normalmente isso é raro acontecer, mas pode. A gente pode acontecer um novo defeito. Compressor seria nada mais que um motor. Eu vou explicar tecnicamente da forma mais simples para que todos possam ter um entendimento. Se eu tenho um motor parado, eu não tenho um produto funcionando por completo. Eu não consigo fazer testes algum sem esse compressor bombir a gás, fazer com que o produto trabalhe. É como se fosse um carro, tá, Celso? Sem um motor funcionando, o carro não tem como testar mais nada. Foi feito o reparo do compressor. O compressor em si tá bom. Bom, esse é o ponto. O compressor voltou a trabalhar, com a injeção de gás e pressão, o produto voltou a trabalhar normalmente. O que aconteceu? Um, dois dias depois ele parou, será que... Não. 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 Não funcionou? Nada. Nunca funcionou. Esse é o problema. Após a saída dele, eu ouvi um barulho, como se fosse um escapamento. E eu ainda até falei pra ele, assim, realmente vazou porque não tem gás nenhum. Quando ele olhou lá, não tinha gás realmente. Então, é exatamente onde eu tô falando aqui. Então, quer dizer, pode ser que aconteça o seguinte, eu posso estar me equivocando e falar que ele reparou, mas que ele teve lá e que ele diagnosticou um novo defeito, tá, que é na parte do evaporador do seu produto, que é a coléia interna. Rodrigo, desculpa, Rodrigo, pera aí. Vamos no texto da lei? Vamos no texto. Porque você pode ser técnico, eu também conheço um pouco do assunto, porque eu tô há 30 anos defendendo o consumidor e em assistência técnica eu já devo ter visitado umas 200. Mas eu quero... Eu concordo que eu vejo suas reportagens, a maioria delas não tem calibre pra falar uma coisa tecnicamente. É, pois é. Então, a gente... Então, a gente... Então, se eu não tenho calibre pra falar tecnicamente, eu tenho calibre pra falar legalmente. Eu disse que você não tenha. E mesmo legalmente, também tem. O que eu tô dizendo que eu digo calibre de tecnicamente, que é assim, existe um problema dela que foi reparado em comprimento. Não, eu quero te dizer outra coisa. O que a gente vai ofertar pra ela já de imediato? Amanhã eu vou mandar fazer um teste no seu produto pra ver se é o compressor que deu problema. Se não for o compressor, se tiver alguma outra peça que causou defeito do compressor, nós acionamos a Eletrolux, que é um defeito de vício. Pode ser um defeito de vício. Mas tá, isso é um produto fora de garantia. Não importa, a Eletrolux tem respaldo. Se ela tivesse feito justamente com essas assistências que não tem calibre pra discutir tecnicamente, você doutor dá razão. Nesse caso, a gente tá conversando com o autorizado com todo o respaldo. Se ela ligar na fábrica, tem o cadastro dela que já foi feito. Então, o princípio é verificar o que realmente tá acontecendo. Apesar de que eu já tenho um laudo, mas eu posso pedir pra refazer um novo laudo. Dentro desse laudo, a gente passa pra ela. Olha, esse aqui é o motor, tá com problema, a gente vai reparar, garantia da parte. Você viu, Celso? Peraí, calma, calma. Não faz o sucesso legalmente, eles sabem. Vamos ouvir, eu quero ouvir o teu fim. O que nós vamos fazer? Nós vamos assomar a fábrica pra que ela... Tentar uma cortesia, não é que a fábrica... Esculpa, Rodrigo, ninguém tá pedindo cortesia aqui. Deixa, eu vou deixar claro aqui. Sim, claro. Uma vez orçado, se o seu técnico errou no orçamento, isso é um problema de vocês. Mas não existe... Uma, desculpe, uma vez orçado, eu vou mostrar a lei. Peraí, você tá enganado, você não conhece a lei. Se começarmos com a alteração, acaba-se uma conversa... Bom, então a gente chama a polícia aqui, vai todo mundo pra delegacia. Porque existe crime contra a defesa do consumidor. Não dá garantia contra a defesa do consumidor. Primeiro que eu falei, vai... Então, vamos... Então, você... É crime, sim. É crime, então me prenda. Então, vamos chamar a polícia aqui. Vamos ver se você dá garantia ou não dá garantia. Dá garantia, eu tô dando. Então, dá garantia. Não dá garantia. Você tá fazendo uma brincadeira aqui. Então, dá garantia. Você vai dar garantia? Você está fazendo um espetáculo assim... Vai dar garantia ou não vai dar? Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Então, por que não deram até agora a garantia? Ela tá esperando todo esse tempo. Já veio aqui, foi maltratada. Se foi maltratada, eu irei tomar as medidas cabelos de pé. Vitória e perganda. Bom, você vai falar. Agora, amanhã, como eu disse pra senhora, vai fazer um laudo desse produto, fotografado, tudo bonitinho. Dois dias você pode estar aqui, ou se você tiver um e-mail que eu mande pra você, sobre todos os laudos técnicos e o que aconteceu com o seu produto. Eu quero a geladeira arrumada. Resolvido isso. Ele vai arrumar a geladeira, ele vai arrumar? Isso é simples. Tecnicamente, é o que eu tô dizendo. Agora, a gente precisa entender se é uma falha do compressor que a gente trocou ou não. É assim que funciona em qualquer lugar. Não tem problema. É só arrumar a geladeira dela pra ela estar satisfeita. Agora, em relação a você falar que você vai chamar a polícia, isso é um desaforo comercial. Não é um desaforo. Eu vou te mostrar a lei. Não quero ver a lei. Você quer ver a lei ou não quer ver a lei? Então tá bom. Então, se você não quer ver a lei, vamos resolver o problema. Amanhã, tudo bem, profissional. Não, então, pede atenção. Não, a gente não. A gente não tem problema. Maria, 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 presta atenção. Vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai lá. Você imagina eu sozinha. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, presta atenção, fica tranquilo. Amanhã, eles vão lá. Que horas que vocês vão lá? Período comercial. Só vou ver o horário correto. Ela precisa saber porque ela trabalha. Não, amanhã eu vou tirar o dinheiro pra ele. Vai tirar o dinheiro. Eu já tirei várias vezes, vou tirar mais. Vamos conduzir a conversa pra todo mundo se ajudar. Eu tenho um problema com a epidemia e ela tem um problema que precisa ser resolvido. Nós temos um horário comercial que a gente pode ajudar. E eu não tenho problema com a epidemia, só você. Eu tô indo no mercado todo dia porque não tem geladeira. É engraçado. Fica tranquilo. Amanhã ele vai lá. Pergunta, Celso, amanhã tem como alguém estar presente? Minha equipe vai estar presente. Então nós vamos fazer o seguinte. Amanhã, sua equipe vai estar presente pra ela acompanhar os testes. E aí, legalmente, lá a gente vê tudo direitinho. E já na hora a gente vai resolver isso. Tá bom. Ok. A gente só quer isso, que resolva o problema. Mas é simples mesmo, deveria ser. Porque na fatura do meu cartão tá caindo todo mês. É só arrumar a geladeira. É o que eu ia, Celso? Ela tá dizendo que é evaporador. Se não foi feito no orçamento anteriormente, é problema da assistência técnica. Não é seu. Aí nós discutiríamos. É seu, o problema não é seu. Eu quero a geladeira arrumada. Não é, Celso. Agora, o técnico entende, se eu entendesse, eu arrumava, moço. Você me deu um orçamento pronto. Existe lá, Albus. Eu não posso... Assim, vamos discutir mesmo. Vamos fazer o seguinte, ele vai lá, arruma a geladeira, a gente dá pro encerrado e dá parabéns. Ele vai arrumar amanhã. Vai lá. Vai lá. Tá bom? É como eu disse, primeiro eu preciso fazer um laudo certinho, pra tudo isso ser encaminhado. Nada é feito no do outro. Quando eu liguei pra quem, eu falava pro técnico também, tinha que fazer esse laudo. E esse laudo ninguém me retornou. Eu tive que ligar. E não passaram um laudo pra senhora, meu evaporador, cobrando um novo orçamento? Sim. Rodrigo, é isso que você tem que entender. Feito um orçamento, não dá pra mudar mais. É o que diz a lei. Você tem que arrumar e tem que dar garantia. Vocês não podem cobrar duas vezes. Amanhã lá a gente resolve isso. E aí eu vou estar calçado juridicamente também. Ele pode estar calçado juridicamente. Não, não, não. Você tá. Eu não. Meu jurídico não tá aqui. Se você quiser chamar o teu advogado, pra mim não tem problema. Amanhã a gente vai resolver isso. Um minuto a mais ou menos. Amanhã lá é mais fácil te explicar. Ou ver se for algum problema maior. Fique tranquilo quanto a isso aí. Nós vamos acompanhar amanhã, tá bom? Olá, Celso. No dia seguinte, Rodrigo, proprietário da Alphatec, veio pessoalmente à minha casa com o técnico, avaliaram a minha geladeira, constatou o problema e disse que vai solucionar. Então, desde já, agradeço muito, Celso. Já está a caminho da solução. Muito obrigado mesmo, você e sua equipe, que foram maravilhosos. Celso Russomano. Bruno, deixa eu só orientar você que está nos assistindo. Uma vez orçado pelo prestador de serviço, esse orçamento não pode ser modificado posteriormente. Isso é pra garantir, é você, consumidor, o seu direito. Então, veja bem. Se vai fazer um orçamento, faça o orçamento completo, porque depois não vai poder mudar no meio do caminho. Eu vou mostrar a lei aqui pra vocês, olha só. Olha o que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Que está faltando, né? Início e término do serviço. Olha quanto tempo ela está esperando. Portanto, salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias contado do seu recebimento, de seu recebimento pelo consumidor. Olha só o texto agora. Uma vez aprovado pelo consumidor o orçamento, obriga os contraentes ou contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Portanto, orçou, não pode mudar no meio do caminho. Não pode mudar no meio do caminho. É importante que você saiba disso. Agora, conserta o produto e o produto não funciona? Tem garantia. Ah, mas é outra peça. Não importa. Então, fizesse o orçamento. Ah, mas eu tinha que trocar o motor. Então, põe o motor provisório, liga a geladeira, vê o que está acontecendo. Depois, você discute o orçamento. Agora, um orçamento de R$ 750,00, se puser mais R$ 250,00, você compra uma geladeira. Não essa aí, mas você compra uma geladeira. Mil e poucos reais compra uma geladeira. Então, orçamento caro. Ela gosta da geladeira, ela quer a geladeira porque ela tem afeto pela geladeira, tem que cumprir o que a legislação estabelece. Não pode voltar atrás no meio do caminho e dizer, não, agora eu vou cobrar mais. Por isso que nós estamos discutindo esse caso. E aí, não dar, não dar garantia caracteriza crime contra a defesa do consumidor, né? A pena é detenção de três meses a um ano. Vamos esperar que resolva da melhor maneira possível e a gente volta aqui para dar parabéns. Pois bem, Celso Russomano.